Olá pessoal, estamos aqui na região de Joinville, onde a gente faz aquele passeio de barco, uma área bonita aqui, vários restaurantes, lógico. O pessoal estaciona ali, pega o barco, vamos passear naquela bahia ali, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tudo restaurante de primeira etagem, tudo bom mesmo. Tudo mais predomina. Vamos lá. A área de lazer, né? Passear de barco, as coisas todas aí. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.